Obrigado Obrigado Agradeço mais uma vez Obrigado por tudo e desculpe alguma coisa Obrigado, sei que foi muito trabalhoso Fico feliz em ter ajudado Muito obrigado por ter vindo Eu é que agradeço pelo convite Obrigado Obrigado Muito obrigado Agradeço mais uma vez Obrigado pelo elogio Não sei como agradecer Nunca esquecerei a sua gentileza Te devo uma Obrigado pela ajuda Obrigado pela gentileza Obrigado pelas suas palavras Obrigado pela atenção Obrigado pelo consolo A força que você me deu foi um grande apoio Não estou mais preocupado graças a você Obrigado por tudo e desculpe alguma coisa Muito obrigado por ter vindo Eu é que agradeço pelo convite Fico feliz em ter ajudado Fiz com todo prazer Não é para tanto Não é para tanto Obrigado Sei que foi muito trabalhoso Imagine Não foi trabalho nenhum Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Obrigado.